Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a ele conquistei os meus ideais, eu agradeço o papo em dia, eu agradeço. De volta, de volta, de volta, o pessoal nos vê, só vê aqui a, bom, lógico, né, o que vai ao ar. Mas na retaguarda, de trás das câmeras, tem toda uma movimentação e visitas também. Alô, João Neto, empresário, não é isso, João? Muito obrigado pela visita. Bem-vindo. Acompanhado ou sendo ciceroneado, essa é boa, hein? Pelo nosso diretor, João Borges. João, muito obrigado. Quanto tempo eu não falo ciceroneado, hein? Ciceroneado, usa cada palavra. Vai aparecer nosso João, o Rony tá fazendo o close, obrigado, viu? Quem o acompanha, João? Quem é? Renata. Renata, muito obrigado também, Renata. Sejam bem-vindos, viu? A Rede Brasil. E na saída, o João sempre entrega uma caixa de chocolates surtidos, né, Evê? Não tem mais. Poxa vida, aquela caixa enorme, que é uma caixa desse tamanho que ele entrega. Aquela tem, velho. João e Renata, se ele não entregar, ele tá de marcação com vocês, que é uma caixona que dá chocolate até dezembro. Ó, é o seguinte, são 10h59, falando em chocolate, Chocolate Spam, que é uma das nossas empresas, um dos parceiros de toda a Rede Brasil. Você já viu a elegância? Não, eu olhei o óculos, olhei o relógio, o cinto eu olhei, meu bem. O Rony, o Ricardão, o Cauê. Ó o Rony, vai o Rony ali, ó lá. Paz, agora faz aquela cara, faz aquela cara, tipo, uau. Eu não vou te falar, hein? Faz de boa. Essa hora não vou fazer. Eu largadão assim, eu vou pra casa. Não, sabe por quê? Hoje, eu gravo em revista que vai pro Ana Cota Veira, que é setembro amarelo, né? Sobre depressão e suicídio. Sim, sim. Então, eu já coloquei amarelo hoje. Não, sei que é, mas ontem eu estava na rodovia, estava em Anguera, voltando do interior, setembro verde, a campanha era concessionária. Eu falei, mas não é verde, é amarelo. É amarelo. É, também setembro verde, mas daí não deu tempo de ler qual era o motivo mais, de qualquer maneira. Vem aqui pra ele, setembro verde. Ele é doutônico. Não, gente, é amarelo. Ele é doutônico. A pergunta que Gisele e eu queremos fazer é, inédita, hein? Aqui devemos a honra desta visita. Quando vem a coisa boa, gente. Quando vem a coisa boa. Não é entregar, mas contar uma particularidade. É o rei da madrugada, inclusive na academia. Vai malhar três, quatro horas da manhã. Ele falou isso, gente, como consegue? O que ele está fazendo na tamanha madrugada pra ele? Onze da manhã, madrugada proibir, não é? Ai, que medo, ai, que medo. Eu vou dormir lá pras cinco, assim. Ah, não dorme. É meu todo dia? Não dorme. Por quê? Por quê? O teu ritmo. Não sei, é meu relógio biológico mesmo, né? Eu acabo tendo... Eu já tentei mudar, eu tento mudar. Artista, meu bem. Artista compõe, cria na madrugada, quando está tudo silêncio, quando a cidade dorme. Não, e ele vai à academia que ele posta ali na Avenida Paulista, numa das grandes academias. Você vai naquele... Bom, vai naquele horário mesmo, madruga. Vou naquele horário, três da manhã, três e meia. Olha só. Eu até brinco, às vezes, falo assim, flagiando o meu amigo Luciano Fatioli. Olha, 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 olha. Ah, é que ele mostra no relógio. Porque o povo desconfia que não é verdade. É verdade, eu faço mesmo. Não consigo, não consigo. Se tiver que malhar três da manhã... Você dorme... Bom, deve dormir mais relaxado, pra te fazer bem. Nossa, perfeito. Porque tem gente que... Não sei se você sabe. Então, aí depois, pra dormir é difícil. A adrenalina fica lá em cima, leva umas duas, três horas. Não, não, eu relaxo, eu relaxo. E, Fê, antes do motivo de você estar aqui, lógico, só pra antecipar, o que você vai trazer nessa quarta-feira, no En Revista, aqui na Rede Brasil? Setembro Amarelo, que é o mês que a gente faz a reflexão sobre o suicídio, sobre a depressão. É, é. Então, a gente vai falar sobre isso com pessoas ligadas ao CVV, com pessoas, com especialistas ligados a esse assunto, porque a depressão é uma doença silenciosa. Sim. Eu acho que a depressão é uma coisa que quase, vamos lá, 30%, 35% da população tem. Muitas pessoas não sabem que tem, né? Depressão não é frescura, não é essa coisa, ah, estou deprimido, não. Uma coisa é você falar, ah, estou deprimido. E não tem classe social, né? Exatamente. Não tem isso de, ah, vai trabalhar, nada disso, gente. Exatamente. Isso é uma doença séria, está matando muita gente. E a síndrome social que leva muitas pessoas a morar na rua, muitas vezes vem da depressão. Tá, tá. Assim como o pânico que as pessoas passam a evitar avião, passam a evitar até elevador, né? É muito ruim, gente, muito triste, a ponto de pessoas ficarem sem querer tomar banho. Sim, é. A depressão é uma doença silenciosa e ela vai acontecendo, às vezes os familiares não percebem. É. Como foi o caso do Robin Williams, né? Tá. Porque a esposa dele ouviu e barulho e quando chegou lá ele já estava morto, né? É, 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 é assim... E não tem um motivo. É, não tem um motivo. Tem problemas aí em parafuso, vai como se diz na gíria, mas tem o caso de pessoas amigas também minha, de minha relação, melhor dizendo, abonadas com uma situação financeira para o que a gente fala, para dar e vender, para também entrar em parafuso. Não tem um motivo certo, não tem classe social. É, tanto que o país de maior índice de suicídio, né? Que é a Suíça, é um país onde o salário mínimo é 4.500 dólares, aonde você não tem desemprego, aonde você tem uma educação que o governo dá perfeita e uma alta educação. E o índice de suicídio é muito grande porque as pessoas não têm um objetivo, não lutam tanto pelas coisas e aí isso leva o que? O nada leva à depressão. Olha, quarta-feira eu sempre falo aqui no nosso programa, sempre chamo as quartas-feiras, que é uma das noites mais, no meu entendimento, de maior atração na nossa grade, que é o RB Notícias, que é tradicional, né? E aí, às 7 da noite, com o Ney Gonçalves Dias, Hermano Renin, a Camila Smith, o Fernando Martins. Aí, na sequência, a Santa Missa, com o Padre Alessandro Campos, o Homem do Chapéu, né? Que é celebrado aqui nos estúdios da Rede Brasil, ao vivo, e na sequência, o Em Revista, com o E.V. Sobral. É a quarta-feira, é sempre com muitas atrações, como os filmes também são atrações na nossa programação. E aí, você que é o homem que é, como é que é, compra de um estúdio, eu sempre quis perguntar isso, vou perguntar no ar. Compra de estúdios americanos, é isso? Como é que é? Aluga? Como é que a TV faz? Como é que é isso? Então, os filmes, é sempre assinado um contrato de direitos, né? Por aquela exibição. Por um período? Por um período, e a gente faz isso com distribuidoras, não diretamente nos estúdios. Ah, distribuidoras, perfeito. Não, então a gente compra de distribuidoras. Raramente os contratos são feitos diretamente, como foi o caso de Dragon Ball e Cavaleiros, que a gente assinou diretamente com a Tuey. E agora vem um anime novo, que eu prometo, vou falar a primeira vez aqui, mas não posso falar ainda, mas é um anime muito famoso, mas muito famoso, como foi quando a gente lançou Dragon Ball, é japonês, né? Japonês. Isso, e aí a gente está assinando diretamente também com a empresa, que a sede é em Nova York. Inclusive, a americana veio nos visitar aqui há cerca de duas semanas atrás, também para conhecer a TV, né? Sim, sim. Onde vai passar esse famoso desenho, esse famoso anime. Você sabe que quem maltrata a criançada não vai para o céu. As crianças que estão nos vendo agora, acompanhadas de seus pais, mães e familiares, a criançada pergunta, tio E.B., fala qual é. Não posso. Ah, porra. Mas quando estreia, eu também não posso. Dá para clavar a data? Sim, 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 não posso. Ele vai estrear final de outubro e início de novembro, até porque mês de outubro é o mês das crianças. Ah, sim. E a gente está com uma programação maravilhosa para outubro. Ah, legal, legal. Aí, gente, está ligadinho. Outubro, hein? É mesmo. Vou trazer... Que legal. Boa, boa. Trazer umas atrações infantis. Ah, é bem legal, bem legal. E outubro, né? É em outubro, é verdade. E aí, o que acontece? A gente já vai ter no último final de semana de setembro, abrindo o mês de outubro, a gente já vai estrear com o famoso filme dos estúdios Disney, que é Se Meu Fusca Falasse. Sim, sim. Irante clássico de todas as gerações. É, exato. Não, o Herbie é outro, né? É o Herbie. É o Herbie. É o Herbie. É o Herbie. É o Herbie, é o quê? Tem o número, o Herbie, meia... Não, 5-3, 5-3. 5-3, 5-3. Tem réplica de Herbie, né? Que fala. Tem, tem. Já vi alguns no interior, branquinho com a faixa azul e preta no capô e o número 53, redondão assim. A qualidade de imagem está maravilhosa. A gente vai ter clássicos como Tiri, Tiri, Bang, Bang, o Kalipec Mágico com Dick Van Dyke. Olha, está sensacional a estreia do anime novo. Vai ter o anime chinês e esse anime japonês. Em outubro. Em outubro, gente. O Herbie deve estar até muito mais acostumado do que eu e do que a Gi, principalmente, até porque eu, apesar desse tamanho de mamute, eu sou um dos caçulas aqui, um dos últimos a chegar. Quantos anos de... Você e a Nani são os mais antigos, né? Eu, na verdade, inaugurei a TV junto com o Marcos. Quanto tempo tem a casa? Doze anos. Doze anos. Eu estava antes dos doze, na verdade. Quando o Marcos recebeu as concessões, que foi em 2006, a gente já começou a fazer bolar o nome da TV e tudo. Que legal. Então, ele deve estar muito mais acostumado do que eu. Porque é no linguajar das pessoas, não é? Imagino eu. Cada um tem um jeito de falar. Mas eu encontro muita gente na rua. Pô, Fati, olha onde você está? Estou na Rede Brasil. Ah, que passa lá um monte de coisa velha. Eu falo, é. Cada um tem um jeito de explicar. É, cada pessoa tem, né? É uma forma carinhosa de que as pessoas fazem a citação. É lá, é lá. Nas últimas semanas, nas últimas três semanas, nós ficamos e, olha, quem quiser, puxa no Google, Rede Brasil Televisão, terceiro lugar em audiência. Tá. Nós ficamos na frente da Record e nós chegamos a empatar com a Record mais de uma vez, no terceiro lugar e passamos a Rede Record mais de uma vez. Então, isso antigamente já acontecia já há um tempo atrás, mas a imprensa não dava. É, é. Agora, não tem mais jeito. Nós estamos ficando no quarto lugar sempre e no terceiro lugar de uns três meses pra cá. Olha, o Romain, que é nosso diretor comercial, me falava desses números, dessa informação, ainda no outro dia. Aí eu falei, pô, muito legal. Então, a vocês que nos veem, não é? A você pelo Brasil inteiro, a você, senhor, senhora, moço, moças, crianças também. Muito obrigado, muito obrigado de coração. E qual é o desenho que no outro dia passou que um senhor, o frentista, de um posto até aqui próximo à Rede Brasil, falou, ô, Fatioli, eu assisto o Leão da Montanha. Ah, eu falei, é lá, é lá, é engraçadíssimo, né? Toda a Hanna-Barbera, né? É, a Hanna-Barbera, é, é. Sim, agora, ela tá mostrando aqui pra eu falar dos filmes dessa semana. Então, vamos? E nessa semana, a gente vai ter, no final de semana, recheado, é onde a gente tem conseguido com essas sessões estar em terceiro lugar, né? Tá. Então, a gente já vai ter esse clássico do suspense, que é um filme do Roman Polanski, que é um clássico do suspense e terror que é o bebê de Rosemary, que foi com Mia Farrell, né? Vamos passar um trechinho? Então, vamos passar um trechinho. Então, bota a mão, poxa. Olha a tela de... Eu estou grávida. Ora essa, mulheres grávidas ganham peso e não o contrário. É, eu não tenho conserto de dormir bem. Estava sofrendo tanto, não pode imaginar como eu estava sofrendo. E ninguém me ajudava, ninguém mesmo. Estavam me dando uma vitamina com raiz de tânis. E também é uma coisa de bruxo, não é? Minha Farrell, que foi casada com o Diário, né? O que fizeram com ele? Ó, eu me lembro que você... Eu me lembro que o Evê... Beijo do suspense, gente. Eu não lembro se foi o Evê vindo aqui ao Papo em Dia ou eu indo em revista, que você me falou que eu entrei na casa, que você comentou que esses filmes mais antigos, a gente, que eu digo Rede Brasil, passa com uma outra qualidade de vídeo e de áudio. Como é que é isso? Muitas vezes a gente consegue até mandar fazer fora ou comprar, mas hoje a gente tem até a técnica que foi implantada através do Enoch, um dos nossos engenheiros, que a gente consegue remasterizar com a placa de Blu-ray. Então, a qualidade fica em HD, fica uma maravilha. Por isso que você consegue essa imagem maravilhosa. Hoje a gente tem, por exemplo, um que veio já de fora, veio dos Estados Unidos e nós se encamos com a dublagem brasileira, foi perdido no espaço. Deixa eu te perguntar e aí quem está nos vendo vai falar assim, pô, mas que absurdo, o cara trabalha lá, no caso eu, e não sabe quando passa? Calma. Em função de muitos compromissos, como eles também, tenho o costume de gravar e assistir depois. Mas só para me... Eu já sou um velhinho, já esqueço as datas e horários. Sempre temos o dia certo e o horário certo dos grandes filmes, é isso? Sim. Quando? As sessões de filmes são sexta, sábado e domingo. Então, começando com Alta Tensão, que é o bebê de Rosemary, não, o Sexta Nobre e logo depois o Alta Tensão, é que ela estava mostrando a Alta Tensão, fiquei na cabeça. Onde a gente vai ter, nessa semana, A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante, que esse é terror mesmo. É terror mesmo. Terror. Mas sexta, que horário, então? Ah, aí é depois da Sexta Nobre, a partir de meia-noite. A partir de meia-noite. Alta Tensão. O livro foi feito com pele humana e pintado com sangue humano. Eu ouvi você. Eu ouvi você no porão. Ai, meu Deus. Eu adoro. Dá pra trazer a pipoquinha, por favor, gente? E ainda vem que tiraram, que eu falei, não mostra a cara do bicho. Porque se você gostar da cara do bicho, tem graça. Tem graça, gente. Vai ter que assistir. Eu vou presidenciar a vocês e a quem nos vê. Com um filme desse, com o bicho pegando, no mínimo, no mínimo, oito pacotinhos de pipoca pop e pop. Uma só pra mim tá bom. No mínimo. Uma só pra mim tá bom. No mínimo, pra começar. Só registrar a presença, Bianquinha, por favor, de quem nos visita. Henrique Estevan e Gilmara Ramos. Muito obrigado, Henrique e Gilmara. Muito obrigado pela presença. Acompanhado de Ronan, nosso diretor comercial. Sejam bem-vindos. E vocês também cobrem dele. É um kit gigantesco de chocolate que ele entrega a quem nos visita. E vocês, lógico, não vão ser daqui como o Abanando, né? E aí, no sábado, a gente... Sexta-feira é o de terror, né? É, não. Depois da Sexta Nobre, que a gente vai ter o bebê de Rosemary, que é suspense, tem esse Alta Tensão, que vai ser um terror. Ah, que é meia-noite, né? É, a partir de meia-noite. A partir de meia-noite. E aí, a gente tem, no sábado, um clássico do Cine Catástrofe. Tivemos agora essa tragédia no Rio de Janeiro. Você gosta de... Tem que dar um de... Pelo amor de Deus. Gosta de... Sacudir, né? Aí, a gente vai ter... Mas essa semana é uma coincidência também. Tá. Até porque, semana passada, eu passei gente como a gente com o Meryl Tyler Moore, que é um filme maravilhoso. Eita, nossa. Maravilhoso. Aí, a gente vai ter Inferno na Torre, que é um clássico do Cine Catástrofe. Tem imagem do Inferno? Tem, manda voar. Ai, meu Deus. Essa tragédia não... Ficaram de nos dar treinamento contra incêndio, mas ninguém nos ensinou nada. Ficaram de dar treinamento contra incêndio, foi o que disseram, mas nunca deram. Espetacular, hein? Não, eu tô rindo aqui, porque ela tá fazendo cenas de terror. Faz, Gisele, faz. Isso é um teste. Ai, meu Deus, olha aí. Você convence, você riu. Tá, vai abrir outra vez aquela seleção? Vai abrir a seleção, olha lá. Tô dentro. Vamos lá, repassar. Tem mais um? Ah, tem mais um trailer. Vamos lá, então. Ah, e eu já falei sobre ele aqui. Herbie, se meu fosco ia falar assim. Eba! Caramba! Ai, caramba! O mês da criança. Não, 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 não é truque nenhum, eu não tive nada a ver com isso. Muito legal, então, vamos repassar o EV, para o pessoal fixar e depois eu vou pedir até para a Robertinha fazer um cartãozinho fixo, para todo dia a gente falando, lembrando, nesse final de semana, tal horário, tal filme, tal horário, tal filme, porque é uma seleção bacana para caramba. Eu posso também, se vocês quiserem, depois eu vou entrar no telefone, não, tem o telefone. Ele não vai querer acordar, ele não vai querer acordar. Então, vamos lá, sexta-feira, bebê de Rosemary, depois no Alta Tensão, A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante, sábado, Inferno na Torre. Que horário, mais ou menos? Ah, não, esses são 10h30 da noite. 10h30. É, e o de sexta-feira, 10h30 da noite, e o de domingo, 10h30 da noite também. Pô, muito legal. Olha, tem sempre uns bobões de plantão e, de repente, se bobear até aquele pessoal que escreve sobre TV, ai, ficam lá puxando o saco, não, vou puxar o saco da Globo, da RedeTV, da Band e da Record, não. E também, se for, é problema nosso. Mas que é bom, é, quem quiser assiste, quem não quiser, bate palmas ou vai dormir também, pronto. Mas estamos em terceiro lugar, isso não é para isso, porque eu sou daqueles que eu falo e confirmo, viu? Não é comum, bom, deixa eu ficar quieto, né? E agora você vai ter o bloto aí com você? Vamos falar de combate às drogas, prevenção, orientações, ele já veio ao programa e volta novamente para falar desse papo com as crianças. Eu não posso deixar só de falar uma coisa, que para mim, o apresentador, eternamente, aliás, segundo a própria Hebe Camargo, né? E outros apresentadores, Barça Real, que conviveu comigo durante anos, o apresentador mais elegante da televisão brasileira vai ser eternamente Blota Júnior. Boa, boa. Escuta, fique só de lado, de lado aqui, assim. E essa costeleta Elvis Presley, essa costeleta... É uma marca, é sempre cheio. Ó, está com horário, tem compromisso agora, 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 não? Daqui a pouquinho. Então bate um papo com a gente, que lá com o Blota, fica com a gente? Pode ser? Pode? Você que sabe, tá bom. Você escolhe, você vai ali para a cozinha comer ou vai ali bater um papo com a gente, com a sua escolha? Ou faz os dois, mas não. Vamos primeiro no papo? Vamos primeiro no papo? Vamos ver o seguinte, para a gente poder... É uma técnica de TV, mas não espalha. Para a gente poder fazer o deslocamento até a nossa sala de bate-papo, até o sofá, primeiro roda o VT, que aí quando roda o VT a gente sai correndo. Então, roda o VT falando um pouco do trabalho que o Blota faz na prevenção às drogas, pode mostrar. Vai. VT, que aí? VT, que aí? RISING WITH THE MORNING SUN Tchau. 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 Ah, tá bom. Aí esse mesmo cara voltou, dali uma meia hora, mais ou menos. Ó o Fatioli, vamos lá, pô. Falei, meu amigo, eu não gosto. Pô, todo mundo tá indo, só você que não. Falei, pô, e aí? Eu não tô, não gosto, não curto. Esse mesmo cara veio uma terceira vez depois de um tempo. Olha, eu vim aqui só pra te falar o seguinte, eu sei que você não vai, que você falou que não curte, mas te acha um puta de um trouxa. Palavras dele. Maior careta, maior trouxa de não ir lá. Falei, beleza, eu acho isso. Pronto, dei-lhe uma na orelha. Fomos todos, juro por Deus, pela saúde minha filha. Fomos todos para o distrito policial. Estava errado, estava. Mas tem uma hora também que não dá. Não, não tava errado, não, tava certo, tava certo. É que parar com mimimi, tava certo. Então, mas por que que a pessoa não, então, na carona da Gi, depois de ver? Só não precisa reagir com violência, tá, gente? Mas faz igual o Fatioli falou que tem problema. Não, não é isso mesmo, é que eu sou muito prático. Tá bom, dá lá na orelha, logo, e já resolveu. Então, e como é, é, mas eu já vi que você... Ele na orelha que deve estar preocupado até hoje. Pena que eu não dei. Então, por que que a pessoa não tem força pra dizer não? Não é que não tem força pra dizer não. O que acontece é o seguinte, ó, existe uma estrutura, né? Essa estrutura hoje, se você olhar hoje, os drogados, a maioria das pessoas que estão usando droga, não vou te falar 100%, que 100% é burro, né? Quando a gente fala 100%, não existe, né? Não existe. Mas eu vou te dizer um negócio, a desestrutura familiar é o principal problema. E aí o cara fala pra mim, pô, eu pergunto, você tá cheirando cocaína? Onde tá teu pai? Ah, meu pai, sei lá, meu pai morreu, meu pai separou, meu pai fugiu. Não conheço. Não, o problema tá aí, cara. O problema hoje é que é o seguinte, a base tá torta. A base tá torta. E quando você fala isso, a galera acha que você é moralista, eu não sou moralista. Não é necessário, não. Eu sou mais sujo que pau de galinheiro. Não é necessariamente uma escadinha. Quem se envolve com droga é porque viu o pai, viu a mãe, e alguém no dia a dia cheirando, ou fumando. Não, 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 eu tô te falando o seguinte, na tua casa, onde tava teu pai e tua mãe nesse dia, que os caras te ofereceram droga? Ah, trabalhando, não, era um presente. Não, onde eles estavam? Não, pra ser muito prático e sincero, meu pai já falecido, mas minha mãe sempre fez a função de pai e de mãe. Então, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Não estavam comigo, eu estava lá sozinho. Então, eu vou dizer uma coisa pra você, não estavam com você naquele momento. Naquele momento, não. Mas a base tava feita. Ah, sim. E se a base tá feita, é difícil a droga entrar. E o que eu tô te respondendo é assim, as pessoas podem tentar experimentar, tem gente que experimenta e sai. Mas assim... Sai? Tem gente que experimenta e sai. É mesmo? Tem, tem um monte, pô. É, vai pro curiosidade. Vai pro curiosidade, é. E aí? Tem cara que, de repente... Então, é essa curiosidade. Como? Agora, o problema todo é assim, ó. A curiosidade e a falta de informação clara é o que leva à droga. Agora, do cara se tornar um drogado de verdade, aí tem um passo enorme. O passo enorme é a dor. Só que hoje, no mundo que a gente vive hoje, que é totalmente fake, totalmente Instagram, vamos tirar foto de pratinha antes de comer, né? Porque a gente tem que tirar foto do prato. Olha que legal o prato, que se dane o prato, velho. Vou comer isso aqui, não vou tirar foto nunca. Mas a gente tá vivendo num mundo hoje tão artificial, que os outros precisam de uma aprovação. Se o outro não te aprovar, você não é ninguém. Tirar o like do Instagram, porra, arrebentou, né? Eu adorei. Eu também, pra mim, eu nem vi like, então, eu acho que é isso, a droga é isso. Ô, Evê, o que você pensa, você que já, com certeza, pelo menos umas três, quatro, meia dúzia de vezes numa revista, já trouxe o filme, né? É, eu também achei que... Você quase... Vou ter que já foi. Umas, duas, três, quatro... O quê? O quê? Já deu... A gente achou que você ia falar, você que já, né? Uma, duas, quatro, já. Você fala, ah, de consumir, não, para. Você sabe que eu, é assim, eu nunca experimentei, e realmente por não querer experimentar. É, eu também. Eu não tenho vontade, só que quando você fala isso hoje... E fala o que a gente lhe teve... Vou estar querendo se fazer de santo. É lógico. Está querendo se fazer de santo, hein? Ah, isso é. Está querendo se comportar de uma outra forma. Mas não, eu até vou falar aqui abertamente, porque ele fala sobre isso, né? Eu vi meu irmão passar por isso, né? E eu era bem menor, né? Porque eu sou temporão, né? Eu sou o raspa do tacho. E aí, às vezes, quando você vê também aquilo que acontece em casa, você passa a ter uma referência diferente. Isso acontece com muitos filhos de pais muito liberais, que eles são mais conservadores, porque eles veem aquela reação. Eu só discordo de você nesse aspecto só, com relação aos pais. Por quê? Porque na minha casa, todos nós tivemos um Berson, um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, e que foram casados por cerca de 50 anos. Mamãe, ele está assistindo a gente aqui agora. Super presentes, né? Super presentes. Sim, sempre. E aconteceu, né? Porque é aquela história, às vezes, o que o pai e a mãe levam 10 anos para construir, uns amiguinhos levam 20 minutos para destruir, não é verdade? É, mais ou menos. Eu vou te falar numa boa, assim, ó. Diga. Se você pegar a grande maioria, a gente não pode falar nunca de casa isolada. A gente está vivendo num mundo de 7 bilhões de pessoas. Às vezes, aí o cara fala, não, mas comigo é diferente. É claro que você é diferente, porque com o outro é diferente. Mas se você quer estar na grande maioria da droga, se for agora na Cracolândia e perguntar onde está o teu problema, onde está a tua dor, meu pai, ou meu pai ou minha mãe, mas geralmente é o pai. Geralmente é o pai que dói, entendeu? Às vezes o pai está presente, mas o pai pega mais um do que pega outro. E a dor de um é diferente da dor de outro. Então, o que eu digo hoje é assim, a gente tem que entender hoje as pessoas, por que eu vou nas escolas e faço esse trabalho gratuitamente. Porque cada vez que eu estou falando ali em cima daquele palco, hoje sei lá quantas pessoas vão ter, 400, 500 moleques ali, que eles deslotam uma quadra para que eu fale, eu me procuro lá. Eu adoraria um doidão igual eu falando para mim mesmo, sabe? Lógico, o vocabulário é o deles, né? Porque não adianta eu chegar para o cara e falar, ó, droga mata, viu? Ó, droga é ruim. Ele já sabe. Claro, primeiro que droga demora para matar e primeiro que droga não é ruim, né, meu? Quem fala que droga é ruim, não vai na Cracolândia e pergunta se é ruim, né? Por isso que o resultado é ruim, né? É, então, é, entendeu? Só que a história, ela continua, né? Só um adendo sobre o meu irmão, que ele também está vendo lá no Rio de Janeiro, né, que nós somos do Rio, ele hoje, ele é uma pessoa, um grande chefe de família, um homem, um cristão, um praticante, enfim, tem uma vida completamente diferente. E aquilo foi um período de adolescência também, né, que aconteceu, mas foi complicado. E a adolescência é a pior fase, né? Digo, pior não, mas assim, é a fase que mais pega, porque ele está na construção do eu, né? De quem sou eu, o que eu quero, no medo, está ainda inseguro, né? Você costuma ir à Cracolândia, não? Vou, vou, de vez em quando vou lá. Tá, você é bem ou mal recebido? Totalmente bem recebido, vou explicar pra você assim, ó. Existe uma, eu sou cristão, né? Existe uma, ontem eu estava na igreja e me falaram o seguinte, quem são os leprosos atuais, né? Quem são os leprosos? Os leprosos antigamente eram afastados, né? Eles eram afastados do convívio, né? E quando Cristo chegou, ele salvou dez, né? Dez salvou, né? Só um voltou pra agradecer, né? Quem são os leprosos atuais? São os mendigos, são os caras que estão fumando pedra na Cracolândia, quem quer chegar lá perto deles? Ninguém, né? Ninguém. É mais fácil dar comidinha pra cachorro, sei lá, não tô falando mal de quem dá comidinha pra cachorro. Mas é mais fácil você estar na tua zona de conforto, porque você... Abraçar causas mais confortáveis. Não, não, não é abraçar causas, é assim, ó, a gente joga toda a culpa em cima do governo, porque o governo não faz, porque o governo... Não, o governo não é o governo. A gente é responsável. Eu faço a minha parte há dez anos. E o cara fala, quanto custa? Nada. Né? Esse espaço que vocês estão dando aqui, né? É um espaço maravilhoso, por quê? Vai ajudar mais gente, né? E esse é o intuito, né? Porque a gente não tá aqui, a gente não é dessa terra, né? A gente está nessa terra. A gente está, né? E o dia que a gente voltar pra nossa casa, aí que a gente vai ver o filme, né? E eu quero ver um bonito filme, né? Porque o meu filme no começo foi feio. Entendeu? Acho que é isso, né? E quando você começa a falar a sua palestra, o que você foca mais, assim, pra eles? Até me dar atenção ao mesmo deles. A real, conto só a minha história. Só conto a minha história, a minha história, a minha história. Pra eles se verem. Você abre pra perguntas? Abro muitas perguntas. Qual é a pergunta que mais se faz, que a molecada mais faz pra você? Primeira pergunta é assim, como é que você saiu? A segunda pergunta é, se você fosse dar o conselho pra alguém, pra um amigo meu, que é ele mesmo, né? O que você daria aí? É, e quando pergunta como é que você saiu, é porque eles mesmo querem. Eles querem sair, querem sair. Imagino, né? Não, não é mole, é um negócio bem pesado. E é o que leva muita gente pras ruas, né? A síndrome social da rua, que a pessoa não quer sair da rua, porque às vezes existem movimentos cristãos e leigos também, que tentam tirar as pessoas da rua. Mas na estatística, cerca de 60% volta. É bem complicado isso, né? Porque vira uma síndrome psicológica. É muito difícil de sair. Eles não querem cumprir regras, né? Eu vou dizer uma coisa pra você, eu não gosto de falar de religião, porque eu não tenho religião, né? Na realidade, eu não sigo religião, eu sou cristão. E vou te dizer um negócio. A droga, ela é o mal condensado. E o mal tá pegando toda a sociedade, e a sociedade não tá enxergando. Por isso que a gente tem que andar de carro blindado, quem tem dinheiro. Por isso tem que andar, fazer seguro de celular. Por isso tem que fazer seguro da casa. Parece um filme de ficção científica, vocês não acham? Parece, mas não é. A gente tá vivendo uma coisa que a gente via naqueles filmes, e a gente tá ficando em gaiolas, né? A gente tá cada vez mais em gaiolas. E assim, o principal, a principal válvula, o principal mecanismo de grana, de todo o crime organizado, é a droga. O resto é tudo fichinho. Deixa eu te falar, até porque a gente tá com o tempo, hoje, com muitos assuntos, sempre muito oportunos, como o seu também. Quem quer acompanhar mais de você, como pode e deve fazer. Acessa meu site aí, primeiro toma a camiseta pra você. Deixa eu ver aqui, que eu vou abrir, lógico. Pra você. Ai, obrigada. Pra você uma. Tem uma aí pro telespectador, tá? Quem quiser entrar aí. Ah, obrigada. Tá, mais energia, menos droga. Tá bom. Entra no site, www. Pode ser aqui, Cauê, com você. Por favor. Ó, a camisa que ele está nos presenteando. É isso aí, mais energia, menos drogas. Tá, valeu. Aí tem uma parceria com a Rádio Energia. Mandar um abraço pro Zé lá. Zé, alô, Domênico, rapaziada do Energia 97. Rapaziada toda lá da 97. Está de 97. Está de 97, apoia pra caramba a causa. Quem quiser entrar em contato comigo, tá ali, ó. Contato, arroba o poder do coração, ponto com. Ou coloca meu nome aí na internet, João Blota, com B-L-O-T-A. Entra aí no Google, vai aparecer um monte de coisa aí. Legal. Você vai entrar em contato comigo, eu posso te... Legal. Muito obrigada e parabéns. Valeu, Alô, parabéns. Muito obrigado. Volte mais vezes, com certeza. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Claro, pô. E, Vê, vamos fazer o seguinte, nome de sua mãe, de sua tia ou de quem está nos assistindo em sua casa. É sério, que eu não guardo de cabeça. Não, tá, Dedeia e Onga, as duas estão vendo lá você. E minha tia está com 97 anos. Eita, coisa boa. O teu irmão, como chama, teu irmão? Ah, meu irmão, os nomes lá em casa são complicados, né? O nome do meu irmão é o nome do meu pai, né? Que é Grinaldson. Não, teu irmão que... É esse, mas eu chamo ele de Cacá. Cacá? Até hoje. Então, coloca aí, Cacá, você é um guerreiro. Lá em Taipuaçu que ele está. Começa a falar para os outros, para o pessoal perceber que dá para sair. É isso aí. Valeu. Olha, são 11h33. E vem, então, quarta em revista, o tema Setembro Amarelo, Prevenção, Suicídio. Suicídio e depressão, que é o que ele falou aqui, né? Que, na verdade, a depressão é uma das causas que leva ao suicídio, são as drogas. E quais os filmes de sexta, sábado e domingo agora? Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. O Belém de Mófiméria, a morte do demônio, o inferno na torre, se meu Fusca falasse. Meu Deus do céu, meu. Meu Fusca é assim. Depois de ver esses outros de terror, vem o meu Fusca e dá uma relaxada, né? Olha, tudo isso na programação da Rede Brasil. Não se esqueça, sempre eu falo e diariamente é ver aqui, normalmente às segundas, terças e nas quartas. Quarta noite, eu sou suspeito porque vem o Jornal Sete da Noite, na sequência, Homem do Chapéu, Padre Alessandro Campos, celebrando a Santa Missa ao vivo e, na sequência, o Em Revista, na apresentação do EV Sobral, que também é o nosso diretor de programação. Rubens Evaldi Filho, crítico de cinema, faleceu. Não sei quantos filmes o Evaldi assistia por dia. Ele até falou na época, ou quantos ele assistiu ao longo da vida. Mas vou te falar, muitas horas sem dormir, um dos motivos é o homem vendo filme pra caramba pra poder selecionar e trazer pra gente, ou rever, pra ver a qualidade. Rubens era um ícone, né? Rubens era um ícone. Mais de, gente, sério, mais de 50 filmes só numa das estantes da casa dele. Uau! É, era... A casa dele era estante, de fora a fora, com DVDs e boas. Está nóis! Impressionante. Vamos pro intervalo, 11h34. Olha a hora, olha a hora! Ainda hoje, o quadro Saúde e Você com Duda Rodrigues, falando de envelhecimento facial, um cirurgião plástico e uma cirurgiã. Aqui estarão ainda hoje os gols do Campeonato Brasileiro e o seu WhatsApp, poxa. A internet, notícias, tudo isso até 12h30. Até já!